Boas maltinhas, bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio vamos fazer a nossa componente da vida, ok? Vai ser um Blueprint Component. Como é a nossa... temos uma componente da lanterna, como temos uma componente do movimento. Porquê que vamos fazer um BCP Component? Blueprint Component, porque é uma maneira fácil de pegar neste componente e passar também para outros personagens como os nossos inimigos, não é? Também vão ter vida. Se tiverem uma lanterna também lhes podemos passar a componente de lanterna, ok? Portanto, vamos fazer com um Blueprint Component para facilmente podermos passar para outros personagens, ok? E se tivermos alguma alteração a fazer, alteramos no Blueprint Component e altera para todos os personagens, ok? Portanto, estamos a ver aqui em tempo real o nosso fade lanterna a funcionar, ok? E agora não temos luz, temos que apanhar aqui a nossa pilha para termos outra vez luz. Tem que já ir mudar os valores, para isto não sair tão rápido. Antes de começar, queria agradecer aos Patreon. O projeto está no Patreon até aqui. Quando acabamos este capítulo, também vai estar disponível mais este capítulo, ok? Tem também ali a mochilinha exclusiva, um vídeo de mochilinha exclusiva. Obrigado aos Patreon e obrigado à malta de YouTube. Comenta, subscribe, sininhos, essas coisas todas, obrigado. Sugestões que queiram fazer, metam nos comentários, Discord, Instagram, essas coisas todas, ok? Então, vamos lá começar o nosso episódio. Estamos aqui na nossa pasta de componentes. Eu vou criar então outro. Um Blueprint Class e vai ser um componente. Vou-lhe chamar BPC e vou-lhe chamar Vida. Vou abrir e vou criar três variáveis, que vão ser as clássicas, que é a HP atual, que é a vida atual, não é? Os pontos de vida atuais. Vou criar outra que vai ser a HP máxima. E vou criar outro que vai ser a HP mínima. Este máximo está aqui com um caráter maiúsculo a mais. Ok, agora o que vou fazer é definir valores. Portanto, o mínimo vai ser 0, o máximo vai ser 100 e o atual podemos dizer 50%. Vou agora fazer uma nova função. E vou-lhe chamar F. E vou-lhe chamar Perda de HP. Uma função simples. Vamos meter aqui inputs a quantidade, que é a quantidade de vida que vamos perder. Imagina que levamos dano. Qual é a quantidade? E vai ser float. Portanto, depois temos que fazer o 7 à nossa quantidade atual. E vamos buscar aqui a atual. E vamos subtrair. A quantidade. Portanto, levamos dano. Vai ser a nossa vida atual, o nosso 100%, menos o dano que levamos. E vamos fazer 7 à nova vida atual. Portanto, imagina que perdemos 20, vamos ficar com 80. Mas não vou ligar diretamente, porque não queremos... Quando ganharmos vida, não podemos passar do 100. E quando perdemos, também não podemos passar do 0. Ok? Portanto, vou fazer um ClumpFloat. ClumpFloat. Onde o valor é vida e o mínimo e o máximo é as nossas variáveis mínimas e máximas. Ok? Portanto, até agora tudo muito simples. Ok? Agora, para adicionar vida, podemos duplicar esta função e chamar ganho de HP. E em vez de uma subtração, vamos ter uma adição. Ok? Podemos agora abrir o nosso personagem. Está aqui. No nosso personagem, podemos adicionar a nossa componente. B, PC, vida. Ok? E aqui podemos definir, então, a nossa vida atual, o máximo e o mínimo. Se quiserem alterar, obviamente. Portanto, aqui, no Event Graph, vamos fazer aqui... Eu podia fazer também isto no... Pronto, mas para testes faço aqui. Vamos fazer Keyword Key 2. Porque a 1 já está a ser usada. E aqui, 3. E o que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer o nosso BPC vida. Vamos buscar a nossa... HP atual. Não, 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 não. Vamos buscar a nossa perda de HP. E a quantidade vamos definir, por exemplo, a 20. Sempre que carregamos no botão, perdemos 20 vida. E vamos buscar a nossa... Ganho. Ok? E também ganhamos 20, por exemplo. Isto é só para testarmos. E agora, o que nós também podemos fazer é vir aqui e fazer um Print String. Que nos vai mostrar... Vai-nos mostrar a nossa vida a todos os momentos. Ok? Mas nós queremos... A verde. Temos algum verde? Se calhar temos a sabina. Vai ser o vermelho. A vermelho. Ok? E o Print String vai ser a vida atual. Não é vida, é HP atual. Ok? Se eu fizer Play, vamos ter o 50, que é a nossa vida atual. Se eu carregar no 1, no 1 não faz nada. No 2 perdemos 20. Não passa do 0. Portanto, posso carregar no 2 as vezes que eu quiser. E posso então carregar no 3 para somar a vida e não vai passar do 100. Portanto, vou perder e ganhar a vida a carregar nas teclas. E não passa do 100 nem passa do 0. Eu agora fiz um item novo, ok? Que é umas ligaduras. Ok? Posso apanhar então aqui as ligaduras. Posso usar, analisar e largar. E isto vai nos dar vida. Ok? Portanto, o que eu fiz foi uma Child do Pickup Mestre e uma Child do Ita Mestre. E programei aqui com o incomezinho, a descrição, a quantidade, essas coisas todas que já falámos no passado. Ok? E agora então, no meu Pickup, posso ir ao Event Graph e posso chamar o Event Usar Item. Item, se calhar não é... Se calhar é no BP, peraí. Usar Item. É no BP, não é no Pickup, peço desculpa. Ok? É no BP, ligaduras no meu caso foi o que eu lhe chamar. Como por exemplo, há aqui na pilha que adiciona um ganho de bateria. Ok? E nós aqui, nas nossas ligaduras, queremos adicionar então vida. Para adicionar vida, temos que ir buscar a referência ao personagem. Temos que ir buscar a nossa ganho de HP. Não é ganho de bateria, é ganho de HP. Que vem do nosso Blueprint Component de vida. E depois, tenho que definir a quantidade que estas ligaduras vão dar. Eu vou fazer, para me ver a variável, e vou lhe chamar quantidade de HP, ou adição de HP. E vou definir como 30, por exemplo. Ou 50, já dá 50. Mas eu não vou querer usar vida, se tiver a vida no máximo. Portanto, vamos fazer aqui um statement, um if statement. E só vamos poder usar, então, o nosso ganho. Só vamos poder ganhar vida. Se a vida atual, a HP atual, for menor que a HP máximo. Só assim é que vamos poder usar. Portanto, eu vou duplicar e tenho... Vou apanhar aqui... Tenho 50 de vida e posso usar... E fico com 100 e não está a destruir. Eu esqueci-me de destruir. E agora não consigo usar mais. Não nos podemos esquecer do nosso... Usar item com sucesso. E no falso, não usarmos com sucesso. Ok? Para, então, destruir o item do inventário. Portanto, vamos testar outra vez. Tenho 50 de vida. Apanhei as duas. Posso usar. Tenho 100. E agora não vou conseguir usar este. Como não consigo usar as pilhas quando tenho a luz no máximo. Ok? E o nosso personagem agora tem vida e pode perder e ganhar vida. Obviamente, no futuro, vamos ter situações... Agora, carregamos na tecla 2 e perdemos vida. Mas vamos ter situações que vamos ser atacados ou cortamos ou algo do género. E vamos perder vida. Vamos também poder morrer. Portanto, quando a vida chegar a zero, vamos morrer. E no futuro, vamos programar isso. Vamos voltar para o checkpoint. Ou vamos começar o jogo novo. Algo do género. Ou vamos voltar para o menu. E também vamos ter efeitos quando tivermos com a vida muito perto do zero. Também vamos, se calhar, respirar um bocadinho mais intensamente. Se calhar o ecrã ficar vermelho com sangue. Essas coisas todas. Portanto, no próximo episódio, vamos trabalhar com o interface. Ok? O user interface. Vida, bateria e histamina. Portanto, em vez de no canto superior esquerdo termos os print strings, vamos meter, então, no ecrã com símbolos e com barras de progresso. Para o jogador saber como é que está a vida, como é que está a bateria e a histamina. Ok? Portanto, mais uma vez, obrigado por acompanharem. Espero que gostem. Espero que estejam a gostar. Espero que estejam a aprender. e obrigado pelo apoio dos Patreon. E pela malta de YouTube, comenta, subscreve, mete likes, sininhos, essas coisas todas. E obrigado. Obrigado a todos. Fiquem bem e um abraço.